Música Domingo de Valor Bot, Láos Arreba Montante, No qualidade, Hússi Sassane Be Itafó, No domine, Be Loz, Sela Sura, Nia Colen, No domine, Be Zústuliu, Mac Ação Direita, Cria Ambiente Amnassa, Ode a Menos, Tristeza Mundunian. Hanessan domine, Be Timuruan Balun, Hatudo, Batereza Marta dos Santos, Rafuina acompanha a publicação Pacote Informativo com a Batereza Nistúria Mouris e o canal de MNTV. Tu irmãi acompanha a Pacote Ida com a ba ação a Hirakmea. Ema Barak, Luta Makás, Aturhetan Ossang Nebe Barak. Luta Makás, Aturhetan Rikussoin Oioin. Ode a Axolok Nyaan. Mas, B, tu irmãs a Axolok Nyaan Simples. No fácil, aturhetan liu-se doming a anessan realidade nebe Tereza Hasoru. Feta funcí-se a Hússi Município Baukau Nyaan, Sente Axolok Tebes, B, tu irmãs a Axolok Nyaan Manemessak, B, tu irmãs a Hússi Município Baukau Nyaan. Cidadão Hirakmea acompanha a publicação com a nova história Mouris, o laranquim maus no Tristi, o fãng nebe na conho doming-clean, hakat baia centro clíbrido doming-tibar, harerasi com a matang, feito, o idade ruanurese n'hito ne, n'ha realidade de Mouris. Hússi publicação, pacote de informação, conselho a Hússi Município Baukau Nyaan e Fuan, e a segunda-feira, loranruanurese n'hito a Fulanagusto. Cargo chefe a balum, o ciclíbrido doming, lori Tereza, hakat quedas bai a aldeia desa, sukolela lai, posto administrativo kelecai, sem harer condição estrada no distância. Mãe bê, harer liu ba matang nebe na konu, hoa esperança. Hoa difote Tereza neu anmanemessak, nebelori esperança boto ba Tereza, mahe la hamutu ko Tereza, iha umma mahon, glibur doming tibar. Hoa ação hirak ne, hoa dilori prezenza e fuan doming ne, iha ni a sorin, hallo feto faluk ne, hak solok, hoa doming nebe ni ihetan. Hoa di atinzi ne mehi balum, mas ki, laus liberta total niha, hozi sofrimento idane. Mãe bê, marco na sinal hamnaza e enia oin, bain hira, bela hamutu ko neuang manemessak. Lihu si ação doming hirak nemoz, consegue reduz no hakman netik, feto falunsa e nene sofrimento. Nihanoin, non e matam ben turuk, nebe durante ne, hatodan liutang ne kondissan saudi. Nune, Tereza, orgulho ho graça maromak neang, nebe doming rihum, na sulimbania, nudar umano nebe nihetan, kada loron, mas ki, laus usi familya rassik. Tereza, agradecemosh, ba equipas gementifi, tambo publica saan refere, halunia, la sentimessa, khanesan uluk. Agora, nehetan visita, usi parte barak, inclui, representa, pessoal organização, no representante, chefe estado, Zerramo Zorta Rassi, nebe, haruka nemensazin, lihusi assessor, palacio presidencial, nyan. Aline, denne, iam mostulung, usi timoro ansira, harailiur, hanesan, Inglaterra, Irlandia, Correa do Sul, na Austrália, nun emos, timoro ansira, harailaran. Durante des de publica saan, iha domingo, ne, ansa balong, mai keras hobi, idepas, ne, ni, 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 kipa hotu, odi, o brigado barak, jesu, se harik bensang, pakareira hotu hotu, hanesan, musibin, siraz, jemen, maus, siraz, servis hamuto, kajudahau, ius, fati, nebe, tiraz, si, companhia, balong, emakada, pessoal, balong, familia, simple, sira, fuhang, olarang, samay, hajudahau, nasa, kontente, lo saden, jesu, halai, sami, halai, sami, tindat, sir, sirene, favor, nebe, jesu, narankat, fubi, denar, protes, libere, siraz, sube, sedesaf, oin, sassur, sirene, familia, kare, siraz, kama, fuhang, halarang, mehajudahau, so, protes, detonu, na, Anything, sabot, tanate, tindat, ku, sssur, jesua, to, kame, sa, E aí eu tenho certeza que eu quero falar sobre o povo, onde eu soube a presidência do Brasil, por que eu quero fazer isso. Depois do presidente, o presidente do Brasil, o presidente do Brasil. O presidente do Brasil, o Brasil, Obrigada. Então, a gente tem que ir para o PNDES irã. PNDES irã me visita, promete, para que eles possam ser uma vida de uma vida. Depois, a gente tem que ir para o PNDES irã. E eu prometo que eles realmente realizam. Eu sou uma obrigada pela equipe, para que eles possam ser uma vida pessoal. Eles possam ser uma vida. A gente tem que ir para o PNDES irã. e não se torna a gente, não se torna a gente. Mas a gente vai ajudar a gente. A gente vai ajudar a gente, a gente vai ajudar a gente, a gente vai estar contenta de tudo. E a equipa de GmTV, a gente vai estar aqui, Teresa Omar também, contando a Twirkatak. A gente vai publicar uma informação no canal de GmTV, a gente vai ter a reação de Teresa e a família Balong, ligar o seu telefone, no Balong, a uma visita direta, mas ela vai estar aqui, como se fosse uma novidade. Não continua a marcar a tristeza, mas ela vai estar aqui em casa. A gente vai ter a presença da família Balong, que são ricas e linguagens, a gente vai estar aqui. A gente vai ter que aprender a gente. A gente vai ter que lembrar a Twirkatak, o momento Twirkatak, e ela vai ter que ser disponível para ela. e a situação difícil é nela, não é obrigada a lutar nela. Ela não é obrigada a lutar nela. Ela reconhece, mas ela expressa a realidade de morrer em Teresas Soros durante ela, e a história morrer em que ela viveu. o Dadaum. A gente não sabe o que não sabe. A gente tem que me fazer um salão que desculpa o mesmo. Elas foram proibidas... as pessoas estavam pelas casas... o casamento local, que não tinham mas de tralão... que depois os homens, um hospital, os estacionais... Eu não sei se você gostou. O que é isso? A gente já tinha pensamento, mas não era o grupo. A gente só fez isso com a família mais uma vez. A gente já viu isso. A gente já fez isso. A gente já fez visitar o diretor. A gente já fez isso, o chef e o senhor. Eles já falaram pra saber se quiser. Eles já falaram para ele. Eles estão sofridos pra saber se encerrar. Sim, não sei. Eles não se acharam. Eu não sei se que a gente não tem que fazer, mas não tem que fazer. e não se desculpe. Quando a sala é maior, a sala é maior. A gente não se desculpe. Teresa continua a ser muito bom quando a gente não se desculpe. A gente não se desculpe, não se desculpe. A educação não é seguro, antes da peregrinação em um mundo termina. A gente não se desculpe, o destino é o seu lado. A gente não se desculpe, mas a gente não se desculpe. A gente não se desculpe, Depois da educação, na geração continuada, e ela é contente com a história de Amores, que não é realmente uma ou outra. Quando a gente não se desculpe, a gente não se desculpe, Fala pessoal, a gente não se desculpe. A gente não se desculpe, mas a gente não pode estar junto. A gente não sabe, A gente tem que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL